Rapaz, tô impressionado com a qualidade de hispano que eu vejo aqui, cara, de mexicano No Oregon Apesar que a gente tá perto do... da... da Califórnia aqui, né? Mas tamo aqui pra carregar já Pera aí Pensa no improviso É só pegar aqui a minha luva Lona Que depois de muito tempo sem usar Lona A gente vai usar lona Vou deixar vocês um pouquinho aí, só pra vocês verem o começo, falou? Rapaz, tudo novinho, cara Eu não sei qual que é qual, porque lá... é a lona que tem A da frente, a de trás Não, a de trás e a da frente é a mesma, mas a do meio é diferente Eu acho que essa aqui é a do meio, que é mais leve Ficou que foi bom, foi pra descer aqui daqui agora Desço o degrau E agora ficou mais baixinho Eu acho que sim O que passou, primo? O que passou, primo? Por quê? Os caras estão acostumados a carregar Flatbed E aí fica perdido Com esse tap deck Eu acho que eu falei pro Marcos Pra pegar cor diferente A tarpa do meio Mas veio tudo igual Não tem problema não Depois eu acho um jeito de Diferenciar Jogar isso aqui no lixo O primo já começou a carregar Teve um cara uma vez Que eu falei Aí primo Ele é mais Como é que você sabe que eu sou espanhol? Falei Alemão Eu não falei isso logicamente Mas quase que eu falei Não adianta a gente esconder a cara da gente de latino Não tem jeito Eu já vejo o cara de longe Já falo Primo A maioria responde Fala primo E esse cara não gostou não Pera primo Está nuvecita não? Sim Tudo novo primo Todas as novas Sabe Quanto foi que você nasceu? Quanto foi que você nasceu? A mil e duzentos Mil e duzentos? Sim Já está caro Um carro chiquito? Sim É México Quanto de peso vai pôr aqui no deck primo? Não sei Não sei Mas é um full load Aí temos uma escala Aí atrás Oh sim Aí está bem Está bem Ok É isso aí Vamos lá. Bom, vocês já viram como é que é o princípio? Porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Tem gente reclamando dos vídeos que tá grande. Agora ele vai carregar aí. Vou lonar. Vou mostrar pra vocês depois lonando. Pra quem não viu. E aí? Partiu, partiu! Como que vamos? Tam me ouvindo? Pra variar, a bateria tá acabando. Caminhão novo. É outro patamar, né, cara? Eu tenho uma das maiores preocupações da gente, principalmente quando muda, assim, de coisa, com relação ao peso, né? O peso na tração do caminhão, que é onde geralmente a gente fica mais preocupado, né? Porque o flatbed e o stepdeck, lá atrás a gente pode pegar até 40 mil paus. 40 mil. Muita coisa. Na tração 32, mas por causa do deck ali, é fácil de... Peraí que eu tô dando rec, eu tenho que voltar na balança. É fácil da gente ficar acima do peso. Caramba, tem um buraco ali, eu nem vi. Quase, que eu caí dentro. E aí, no começo, eu fui pesando o caminhão e vendo, né? Pra... Pra saber, eu não sabia, né? E aqui nesse caminhão tem a pressão das bolsas de ar, né? Que a... A quantidade de peso que tem, ela dá uma pressão diferente. E aí, eu fui pegando as cargas e anotando as pressão. Chega uma hora que a gente não... Caramba, era um buracão. A gente não fica overrated. Porque a gente já sabe pela pressão aqui. Eu vou mostrar pra vocês, pra quem não estiver entendendo. Mas primeiro, deixa eu pesar aqui. E aí, falo pra vocês. Deixa eu ver se eu tenho que anotar aqui, ou os caras vão anotar pra mim. Ainda tem que amarrar aí... O... O aluno, né? O cara vai anotar ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Que aqui eu tenho... Não sei se dá pra vocês verem. Por causa da claridade. Mas eu tenho aí, ó. A bolsa de ar, o desenho do lado esquerdo. E um valor aí, ó. 50, tá vendo? Eu tenho as anotações aqui, que eu fui pegando as cargas e anotando esses valores. Por exemplo. Uma vez deu 36, e eu tava com 25 mil e 920 na tração. 47, eu tava com 29. 30, eu tô com 20. 56, aí eu tava com 32. Que eu posso até 34. Então já tem que ficar ligeiro aí. Ei, mano. 340, over. Quanto hora você está com combustível? Eu sei que você não tem o que vai tirar. O que eu tenho que fazer? Você tem combustível? Não, não, não. Eu tenho uma moça, uma moça. Você tem uma moça? Sim. Aqui, eu estou bem. Eu estou bem aqui. Sim. Você está bem em todos os lugares, só que eu estou em todo. Oh, certo, certo, mano. Você vê, eu estou com 320 paus acima do peso. Muito pouco. Mas eu não estou overrate na tração. A tração minha, que é esses dois pneus aqui. Esses dois pneus. Putz, eu não acredito, cara. Que susto, mano. Pensei que era um prego. Pneu, pneu da tração novinho. Esses dois pneus aí que é a preocupação da gente, ó. Não pode passar de 34. 29,700. Está tranquilo. E aí eu anoto, né? 29,700. E aí chega uma hora que a tração ali é a mais preocupante. Eu, só com a informação daqui de dentro, que a bolsa de ar me dá, eu não, eu não, eu não, vou para a balança pesar caminhão, né? Mas eu estou 300 paus, não é problema. O problema é que eu tenho que abastecer o caminhão. Eu tenho que abastecer, eu estou na metade e aí vai ficar um pouco, muito, né? Deixa eu ver onde é que eu vou ter que tirar aqui o pallet e aí, falo com vocês depois. Prontinho. Vou mostrar para vocês aqui rapidão. Que eu quero sumir, sumir. Ai, estou gastado. Muito tempo não coloco. Para a primeira carga de step deck, de lona, o deck está bom demais. Eu preciso ver como é que os caras fazem, porque aqui tem um degrau, tá vendo? Como é que os caras fazem aqui, ó. Eu não contava com isso. Mas tá bom, ó. Vou tirar uma foto aqui para a despachante. Ai. Vamos acelerar agora. Tentar achar um trop stop, tomar um banho. Descansar. E acelerar. Tem que pegar alguma coisa aqui. Ai, meu Deus do céu. O que é que eu tenho que pegar aqui? Alabama a gente vai. Sweet home Alabama. Câmera lá da frente, cara. Que eu vou deixar com a bateria. Para filmar. Se eu animar, eu coloco a 360. Deu um jeito de colocar ela lá atrás. Se eu animar. Porque dá trabalho demais, viu? Deixa um like aí. Comenta. Divulga o canal. Para a gente se animar a fazer vídeo. Porque dá trabalho demais. Mas eu gosto. Né? Mas eu não gosto de ter compromisso, não. Gosto de fazer de vez em quando. Como eu tenho um compromisso todo domingo. Aí eu já passo a não gostar de tanto. Tudo que é feito com compromisso, as coisas são meio desorientadas. Ai, Jesus, Jesus. Vamos ver como é que está essa câmera aqui. Eu vou botar ela ali na frente, ela ia esquecer. Bateria ok. Memória ok. Graças a Deus. A gente vai começar a dirigir com o sol. E se pondo para trás da gente, né? Porque eu vou falar para vocês, viu? O sol aqui castiga. Abrir essa barnilha aqui. Deixar tudo folgado. Tomar um boizão. Botar um bermudão. Chinelão. Vou ligar para a minha mulher aqui, porque ela me ligou. Depois a gente conversa, tá bom? Boa viagem. Vamos com Deus. E é nóis. Beijo. 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 It's like every move I get shut down I'm down for the count, fallin' to the ground Now you gotta tell me just what you want Just what you want, just what you want And don't let me walk on broken water Don't make me push it any further Why do you wanna make it wrong? I'm trying to hold on, so please, yeah And don't let me walk on broken water And don't let us sink into the darkness I wish I could read what's on your mind You're stepping out like you do No more Gone are the days of forgiveness You take so much more while you're giving less I'm shaking my head while I'm counting down I'm counting down, yeah But I remember a time when our hearts burned We held back the night and we own the world Can we find a way back? Can we find a way back? Can we find a way back? And don't let me walk on broken water And don't make me push it any further And don't make me push it any further Why do you wanna make it wrong? And you're stepping out like you do? I don't know what to do I don't know what to do I'm tired of getting abused Baby, come on back to me once again Baby, come on back to me once again And don't let me walk on broken water And don't make me push it any further I'm trying to find a way back to me once again I'm trying to hold on some things And don't let me walk on broken water And don't let it sink into the darkness I wish I could read what's on your mind You're stepping out like you do I'm going for broke, yeah, I'm all in It's all on the table, let's sink or swim I'm ready to lay it on the line On the line, yeah But it's like every move I get shut down I'm down for the count, fall into the ground Now you gotta tell me just what you want Just what you want Just what you want And don't let me walk on broken water And don't make me push it any further Why do you wanna make it wrong? I'm trying to hold on, so please, yeah And don't let me walk on broken water And don't let it sink into the darkness I wish I could read what's on your mind You're stepping out like you do No more Gone are the days of forgiveness You take so much more while you're giving less I'm shaking my head while I'm counting down I'm counting down, yeah But I remember a time when our hearts burned We held back the night and we own the world Can we find a way back? Can we find a way back? Can we find a way back? And don't let me walk on broken water And don't make me push it any further Why do you wanna make it wrong? I'm trying to hold on, so please, yeah And don't let me walk on broken water And don't let it sink into the darkness I wish I could read what's on your mind You're stepping out like you do I don't know what to do I'm tired of getting abused Baby, come on back to me once again Baby, come on back to me once again And don't let me walk on broken water And don't make me push it any further Why do you wanna make it wrong? I'm trying to hold on, so please And don't let me walk on broken water And don't let it sink into the darkness I wish I could read what's on your mind You're stepping out like you do I wish I could read what's on your mind You're stepping out like you can't deal No one Fala comigo, galerinha! Puta, tá muito claro isso aqui, cara Tá me atrapalhando, mas eu tenho que botar uma luz pra mim aqui Pra vocês me verem Deixa eu ver se é o do telefone aqui, dá certo Como é que vocês estão, Raul? Vai estar uma acelerando ali pra um posto TA Daqui a 58 milhas Deixa eu acender um pouquinho aqui Deixa eu ver se é essa melhor 58 milhas Pra encontrar um brother Já tem tempo que eu quero encontrar esse cidadão E eu não consigo Ele mora na Califórnia, mas toda vez que eu vou lá Eu sempre tô lá e o bicho não tá lá E ele sempre tá aqui pra cima Ele tá ali em Bois Bois Aida Ro Além do que eu costumo carregar A cebola Vocês vão ver, chegar lá vocês vão ver É por isso que eu tô ligando aqui pra Já dar a introdução Quando chega lá vocês vão ver Não sei se eu digo Eu digo A galera que acompanha ele já se ligou quem que é Vamos que vamos Chegando lá Ah, a gente troca ideia, falou Bois Aida Ro Interestador 84 Vamos que vamos Quem é que será que vem ali Deixar ele subir aqui Vocês vão ver quem que é Sobe aí, Eddie Me liga, ele tava no telefone Eu me faz Peraí, peraí, peraí Tá gravando aqui, ó Tem problema? Tá bom? Sobe aí, sobe aí Esqueci de falar que eu ia gravar E aí? Oi, galera, quem chegou aí? Olha quem eu achei perdido aqui Você tá doido Qual câmera? Essa aqui? É Tá lá, ó Você tá bom, Vi? Graças a Deus, mano Pisa só pro volante aí E senta aí, deixa eu tirar esses bagulho aqui, cara É, você tá montado o caminhão Show de bola, hein, Pedro Aqui, ó Eu levo a câmera aqui Bateria Cabo Mas tem tudo aí Pô, esse aqui sim, hein O que? O tablet? GPS, mano É Aí o tablet da... Essa é um... Aí tem o meu logbook e eu uso... Como é que tu fala? Você usa o Google Maps aqui nesse aqui? É Deixa eu ver, bola É da América, menos eu vou ser Mac, hein Fecha a porta aí, ele Isso aí em cima, velho É aqui, mano Ó Galera Deixa eu desligar um pouquinho aqui que eu vou trocar ideia com ele Depois nós troca ideia É nóis Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vê se tem condição um negócio desse Como é que enxerga alguma coisa, bicho Você tá doido, motorista? Não dá pra ver nada, papai Nada Tô vendo só aqui, 5 metros na minha frente Eu já peguei Tempo assim Mas hoje foi brabo Boa Ai A montanha Ai, graças a Deus Tá aguentando mais, cara Tava quase... Tem uma hora ali que eu quase parei, cara Cheguei nada Nada Rock Springs É o palco do momento De tarde Sol se pôno A gente falta ficar cego indo pra lá De manhã A gente falta ficar cego com o sol nascendo Rapaz Esse tal desse Rock Spring É bruto o sistema De manhã e a tardezinha Levem ele de novo Levem ele de novo Se liga só o que eu tô vendo aqui Eu vou botar pra vocês bem na altura do meu olho Eu levantei a cadeira aqui Pra esse negócio aqui O quebra sol me ajudar Mas putz, cara Velocidade aqui é 80 milhas por hora Mas como é que anda 80 milhas por hora? Tô andando a 60, cara Tô enxergando nada Levem ele Levem ele E eu não sei como é que esses caras enxergam não, cara Eu devo ser cegueda Não tem condição não Passou uns caminhões ali Na hora que eu tava quase cego Do meu lado Que eu não desacreditei, velho Eu falei Meu Deus do céu Esse cara deve ter olho de lubisome Só pode ser Até que aqui tá tranquilo Não é quando você fica de frente com ele, cara Porque essa estradinha aqui Ela toda hora tá virando de um lado pro outro Curva pra esquerda, pra direita Pra acabar de rebentar o vidro sujo Pior ainda Você limpa o vidro, limpa, limpa Mas 5 minutos depois os insetos rebentam tudo Aí vocês falam assim Por que que não liga o limpador aí pra coisar Se eu ligar o limpador com esses insetos aí Você tá doido Aí que eu não enxergo nada Fica pior Você tem que parar num posto Pra escovinha Passar ela Com aquele produto deles lá Pra limpar Mesmo assim dá trabalho, cara Olha só, não Pega ele de frente de novo, cara A graça de Deus vai ter uma curvona lá na frente Que a gente vai sumir, ó Velocidade 80 milhas por hora Você tá doido Não dá pra andar 80 não É, o louco tá vindo atrás de mim acelerando ali Deixa eu prestar atenção aqui Porque tá perigoso Bem perigoso E aí galera, bom dia Bom dia Rock Springs Wyoming Por incrível que pareça Sossego Tranquilidade aqui no Wyoming, viu Já se vai bater minha boca Não saímos dele ainda não O último vídeo que eu falei com vocês Foi a gente encontrando com o Ed lá à noite, né Não deu pra me gravar muita coisa Eu quero que Só pra mostrar pra vocês Eu tô encontrando com ele lá Já o tempão que eu precisava Encontrar com o Ed Feliz Vai devagar É feliz Então tá, né Parar ali Daqui é quantas milhas? 76 milhas Tomar um cafezão Tomar um banho Descansar E sair mais na parte da tardezinha 10 horas descansando Vou dar uma cochiladona Que eu rodei a noite, né Ah, vamos que vamos Bom dia, bom dia, bom dia Deixa eu prestar atenção aqui Que tá perigoso Pra nós conversa Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.